ASEMELHAR-SE EM SEU TRONO GLORIOSO E SEPARARÁ UM DOS OUTROS Paz e bem, seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra. No último domingo do ano litúrgico, somos convidados pela igreja a refletirmos sobre Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho do fim dos tempos é carregado de significados em suas linhas. Jesus Cristo aparece como o Rei soberano que está para julgar, mas aparece ainda como a figura do pastor que apacenta o seu rebanho na imagem dos pobres, excluídos e humilhados. Todas essas imagens são usadas para nos lembrar que o Reino de Jesus Cristo não é deste mundo, que o Reino de Jesus Cristo traz consigo valores que respeitam e promovem a dignidade humana de cada indivíduo. E que nós somos parte desse Reino, quando colocamos esses valores na nossa vida já aqui na Terra. Sejamos verdadeiros, verdadeiras testemunhas do Cristo, Rei do Universo e Pastor de toda a humanidade, colocando em prática os seus ensinamentos e sua vontade de justiça, paz e dignidade para todos os seus filhos e filhas. Deus vos abençoe. Paz e bem.